Olá, nesta unidade iremos abordar as interações entre xenobiótricos. Assim, o que pretendemos é que no final da mesma consigam descrever as principais interações. Vamos começar com duas das interações mais estudadas, o efeito aditivo e o efeito sinérgico. O efeito aditivo corresponde a uma interação em que a soma do efeito de dois compostos é igual ao efeito observado quando um dos compostos é administrado na mesma dose. Ou seja, se nós tivermos um composto A na dose de 2mg por kg e um composto B na dose de 3mg por kg, o efeito observado da combinação dos dois compostos será o mesmo que aquele que obtemos quando administramos 5mg por kg de um deles. Ou seja, a combinação dos dois compostos irá ter um efeito idêntico à soma dos compostos isoladamente. Outra situação que pode ocorrer é o efeito sinérgico. O efeito sinérgico é, não entendo, um efeito muito mais perigoso quando falamos de toxicidade. Aquilo que acontece é que, da combinação dos dois compostos, não vamos ter um efeito aditivo, mas sim um efeito superior àquilo que seria de esperar pela soma dos efeitos de cada um dos compostos. Este efeito sinérgico, por exemplo, ocorre quando estamos na presença de etanol e tetacloroide de carbono. O etanol vai aumentar o metabolismo do tetacloroide de carbono e sendo que o tetacloroide de carbono é tóxico, essencialmente, ou é patotóxico por um processo de bioativação, vamos ter, então, aqui um efeito superior àquilo que ocorreria se o tetacloroide de carbono fosse administrado isoladamente. Temos, então, que nesta circunstância há um efeito sinérgico. Como efeitos aditivos, aqueles que ocorrem com muita frequência é pela soma dos efeitos da exposição a pesticidas, como, por exemplo, os organofosforados. Outro efeito também bastante estudado e que há bastantes exemplos para que ocorra é aquele que é designado por potenciação. A potenciação decorre sempre que um xenobiótico, mesmo que não exerça efeito tóxico, vai aumentar a toxicidade de outro xenobiótico. Temos o exemplo do disulfirã e o etanol. Assim, o disulfirã não é tóxico, no entanto, quando administrado com o etanol, vai impedir o metabolismo do seu metabolito acetaldeído, ácido acético, aumentando a concentração do acetaldeído e, com isso, os efeitos adversos que o acetaldeído provoca. Por isso, o disulfirã potencia o efeito tóxico do etanol. Um antagonismo é um tipo de interação completamente contrário até às interações que até agora referimos. Um antagonismo vai contrariar os efeitos dos compostos. Ele pode ocorrer em termos funcionais, químicos, disposicional ou de receptor. O funcional é quando temos dois xenobióticos com efeitos opostos, como acontece com os barbitúricos, que são depressores cardiovasculares, e a adrenalina, que são excitadores a esse nível. Portanto, a sua função fica contrariado quando administrado conjuntamente. O antagonismo químico ocorre, por exemplo, com a presença de clantes nos metais. Os clantes vão clatar os metais e impedir a sua atividade. O disposicional está muito relacionado com a toxicocinética. Teremos, nesta circunstância, um processo metabólico, em que um inibidor do citofrôn P4-C50, que é o piporneobotóxico, vai impedir a bioativação do paratião e os seus efeitos. Ou, então, temos o receptor. A naloxona, neste caso, vai impedir a ação da morfina nos seus receptores. Um antagonismo é, assim, um tipo de interação em que se reduz a atividade biológica dos xenobióticos. Podemos verificar todos estes tipos de efeitos neste tipo de gráfico. Este gráfico tenta, de certa forma, associar os compostos A e B, quando combinados, com os efeitos que se podem observar, que neste caso são determinados pela dose eficaz 50%. Ou seja, quanto maior for a dose eficaz 50%, é sinal de que é necessária uma maior dose que se tem que administrar para obter o mesmo tipo de efeito. Temos, então, aqui que a linha amarela corresponderá a um processo de antagonismo. Já, por outro lado, a linha roxa terá um efeito, pode ser, de aditivo ou de potenciação, porque, na realidade, desculpem, sinérgico ou de potenciação, porque, na realidade, nós necessitamos dar uma dose inferior para ter o mesmo efeito em 50% da população. Já a reta central corresponderá a um efeito aditivo. Obrigado pela vossa atenção.